E uma criança de 5 anos foi atropelada por um carro em Camboriú. A imagem de uma câmera de monitoramento mostra esse instante. Ela estava brincando na calçada. No momento em que o carro vem para passar, uma delas corre em direção à rua e aí é atingida. O motorista, um homem de 38 anos, passou pelo teste do bafômetro, que não registrou nada, não acusou nenhuma ingestão de bebida alcoólica. Portanto, estava apto a dirigir. A criança sofreu escoriações no corpo, um corte na cabeça e foi levada para o Hospital Ruth Cardoso, que fica ali, bem perto, pelo próprio corpo de bombeiros. Atenção redobrada, quando as nossas crianças estão brincando nas calçadas. A gente sabe aquela velha história que segue muito viva. É bola no meio da rua, a criança correndo. Coisa do gênero. Não diferente nesse caso, porque é uma criança muito pequenininha. Aquele carro prata à direita do vídeo está obstruindo a visão dela. Pelo momento que ela corre, ela certamente não viu que vinha um carro se aproximando na mesma direção e o choque foi inevitável. Graças a Deus, ela está bem. Realmente, um milagre.